Sabemos que a nossa imagem é a primeira impressão que fica. E nessa pegada, que a nossa apresentadora, Ana Carolina Ferreira, do Instituto Mulheres que Contam, que vai trazer dicas valiosas pra você que se preocupa com a sua imagem profissional e até pessoal nas redes sociais e em outros meios de comunicação. Então é com vocês. Olá, eu sou Ana Carolina Ferreira e estou aqui no quadro do Mulheres que Contam, está na rede, pra falar sobre um assunto muito legal e super interessante, bem atual, na verdade, né? Que é sobre fotografia. A ideia de trazer, Dani, aqui é justamente passar pra você algumas dicas legais e práticas que vocês vão conseguir assistir aqui a nossa reportagem e já colocar em prática no seu perfil profissional, no seu perfil de vendas. Essa é a ideia do nosso programa hoje. Então, Dani, vamos lá, vamos lá, vamos colocar na prática, né? Eu estou aqui com a ideia de vamos dar o meu perfil profissional ou melhorá-lo. E aí, quais são os primeiros passos a partir dessa decisão minha, né, em relação à minha rede social? Fala pra gente. E a primeira coisa que a gente tem que fazer são responder algumas questões, né, pra dizer quem é você. Primeiro, você tem que saber quem é Ana Carolina com o computador. Essa imagem do seu computador, né? Qual a imagem do Carol que vai começar pro cliente dela. Então, a gente vai fazer um estudo sobre isso. A gente faz um brifo, né, antes das fotos. Porque a gente precisa saber quem você é, qual a sua essência, qual a imagem você quer transmitir, qual o seu objetivo com a sua imagem, né? O que você quer comunicar pro cliente, o que você quer vender pro cliente, né? E qual a conexão que você quer criar pro teu corpo, né? Porque o tempo todo que você tá interagindo na rede social, você tá criando uma conexão. Então, eu preciso te conhecer pra saber qual é o tipo de foto que descreve a Ana Carolina. A roupa comunica, o cabelo comunica, a maquiagem comunica. Então, são vários fatores que a gente estuda junto com o cliente pra poder chegar no resultado final. Perfeito, Dani. Agora, a gente já... Teoria, nós já temos. As explicações do que envolve fotografia também. Agora, a gente vai pra prática, né? Vambora? Então, Dani, a gente já fez o brifo. Você já entendeu as cores aí, como eu gosto, na verdade, né? Você já me deu várias dicas de pose. E agora, o que a gente faz? Bora fotografar, né, Carol? Let's go! Bora! E agora, o que a gente faz? Compartilhar essa experiência que eu vivi, que eu amei, por sinal, tá, Dani? Eu adorei. E, assim, eu entendi que além da foto, né, essa estrutura que você tem, que você proporciona isso pros seus clientes, faz total diferença, né? E aí, o que a gente... O que você pode falar em relação a... O que você propôs aqui, né? Quando você idealizou o estúdio HANA, e o que você... Qual a ideia e o seu propósito com o estúdio? Então, Carol, o que que acontece? Quando a gente monta o brifo, a gente já pega tudo o que você pensa e colocar como parte do teu ensaio, né? Porque a gente tem ensaio mais simples, que são os ensaios só no fundo preto, no fundo branco, e a gente tem ensaio mais completo, que é o ensaio simulando o teu vídeo de trabalho. É o que a gente tá montando aqui, né? Isso, isso. Eu sou computadora, então, essa mais ou menos é o meu mundo, né? Uma mesa, um computador... Só que o que que acontece no dia que você vier a trazer o teu profissional, a gente vai vir pra você trazer itens, pega a tua profissão ou o teu negócio. Então, Carol, quando eu idealizei o estúdio, imaginei, assim, que aqui seria um lugar de contar histórias, né? Então, eu queria proporcionar uma experiência única. Então, por isso que a gente passou uma recepção, pra ser uma pessoa ser bem recebida, e ver um espaço com conforto. Estando aqui no teu local, um estúdio que é maravilhoso, mas aqui não é só foto profissional, né? Aqui a Dani faz fotos de família, e o borde, inclusive tem cada cantinho aqui, tem a característica que você vê bem. O que você trouxe no início em relação à imagem, eu posso lhe dizer, assim, né? Utilizando esse teu espaço hoje, como experiência, que a gente consegue ver a Dani em cada detalhe desse cantinho aqui que você tão planejou, né? Muito legal. É, assim, na verdade, eu entrei na fotografia através da fotografia de família. Eu fui fotografando crianças, né? Lebor, gestante. E aí, conforme o mercado vai mudando, né? A gente vai se adequando a algumas propostas. E, inclusive, até a questão das fotos profissionais, começou a entrar dentro do nosso portfólio, a partir do momento que as próprias mães, que já traziam os filhos pra serem fotografados, sentiram a necessidade, né? Muitas até empreendedoras sentiram a necessidade de ter fotos profissionais. Com certeza, você já ouviu a expressão a primeira impressão é a que fica, certo? Pois é, no mundo dos negócios, passar uma boa imagem para o cliente é essencial. Com o aumento dos negócios digitais, grande parte dos empreendedores têm utilizado as redes sociais para conquistar novos clientes. E nós, de Mulheres que Contam, trazemos aqui pra você um pouco de conceito, principalmente a prática, que vai te ajudar nesse processo. Espero que tenham gostado das dicas e até a próxima!